Estamos de volta, são 10 horas e 25 minutos, terça-feira, segundo dia da Rural Show Internacional. Nós estamos conversando com os atores, como eu disse, desta que é a maior feira de negócios da região norte brasileira. E nós vamos conversar agora com o André Rosa, ele é diretor comercial da Covese, Iveco Caminhões e Máquinas e Tratores. Um grupo que está chegando fortíssimo em Rondônia, muito forte em Rondônia, com a loja que foi inaugurada no começo do ano lá em Porto Velho. Breve, ele vai falar aqui, porque breve tem outros investimentos em outros municípios do estado, ele vai falar também. E mais do que isso, é a segunda vez que a Covese Iveco expõe aqui na Rural Show, ano passado a primeira vez, e esse ano agora. E tem esse ano uma novidade, é o novo caminhão da Iveco, o Iveco S-Way. André Rosa, prazer tê-lo aqui, bom dia. Está chegando esse ano com muita, muita novidade e um caminhão novo aí, um novo caminhão da Iveco no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui durante a feira, que é um evento de uma grande importância para o estado, onde se reúne a tecnologia hoje do agronegócio, onde se reúne as tendências de negócios também para o futuro do estado. Estamos aqui novamente na feira, a Covese chegou no estado de Rondônia há dois anos, a Covese é distribuidora, concessionária autorizada Iveco, dentro do estado de Rondônia. Chegamos, primeiramente, em Porto Velho, onde inauguramos a primeira concessionária do estado, que hoje é a maior concessionária em metros quadrados do país, da marca Iveco, onde também atuaremos com tratores agrícolas, que somos também a Covese, que pertence ao grupo Osvaldo Zilli, que é um grupo de Goiás. Esse grupo também faz a distribuição de tratores agrícolas da marca Iveco. A marca Iveco é uma marca que não é conhecida ainda aqui na América Latina, mas o grupo foi escolhido para fazer a distribuição dessas marcas para a América Latina até. E, para dar uma noção, essa marca Iveco é a maior fabricante de tratores agrícolas da China. E ela também trabalha no segmento de outros equipamentos que no futuro estaremos trazendo, da linha amarela, construção civil, na própria linha agrícola com outros equipamentos. Mas o foco mesmo, dentro de Rondônia, hoje, é a expansão do grupo no estado. Nós estamos com a concessionária em Porto Velho, já inaugurada em janeiro. Inauguraremos, até o fim do ano, uma concessionária plena em Vilhena. E, para o ano que vem, já temos planos também para a Giparaná podermos estar fazendo um posto de atendimento avançado. Quando você fala a concessionária plena lá em Vilhena, você se refere a praticamente as mesmas características da que foi montada lá em Porto Velho? Sim, uma concessionária plena é uma concessionária que faz todo atendimento de pós-venda, que inclui mão de obra, peças e serviços, como também a parte de garantia do fabricante. Nós temos aí um centro especializado para fazer todo esse atendimento de venda de peças, uma equipe para atendimento em campo, equipe de atendimento aos clientes também dentro do concessionário. E será uma surpresa para o estado, porque está sendo feita uma concessionária num padrão fora do normal. O grupo, quando entrou com a Iveco e os tratores, nós queríamos ser diferentes dentro do mercado. E, realmente, em dois anos de trabalho aqui em Porto Velho, a gente já teve um crescimento grande. E há três anos o grupo está com a marca Iveco. Hoje a gente já recebeu prêmios do próprio fabricante como o melhor pós-venda do Brasil, dois anos seguidos. Esse ano, almejamos receber novamente. Estamos investindo dentro do estado também com a transportadora Transíri, que é a mãe das empresas, do seu Oswaldo Zíri, que é o proprietário do grupo. Ela que gerou todos esses investimentos dentro de outros estados. Atuamos hoje em Tocantins, atuamos no estado de Goiás. Todo esse atendimento da Iveco é feito nesse estado. Aqui em Rondônia, aliás, aqui na Amazônia, só em Rondônia? Aí, concessionário só em Rondônia, mas temos investimentos dentro do estado do Amazonas, no estado do Pará, no estado do Mato Grosso. Nós temos vários CDs de distribuições também da transportadora, que é uma usuária muito forte dos nossos produtos Iveco. Hoje é um cliente que a gente atende com o maior carinho, mas faz parte do grupo. Mas os investimentos hoje na troca de frota e em confiabilidade da marca Iveco, nos deixou muito confortáveis para sermos distribuidores da marca e usuários da marca. E como usuários, nós tratamos os nossos clientes também, do modo que a gente quer ser tratado. O usuário da marca Iveco, dentro da Covese, ele é tratado como nós tratamos o próprio nosso negócio. Você falou de cliente de atendimento, a Covese Iveco, ela atende o proprietário, atende o proprietário rural, mas atende também, atende quem mais? Prefeituras, o estado? O forte da Covese, realmente, é o varejo. Nós temos essa visão de varejar. O varejo, o que é nada mais nada menos que o quê? Procurar o produtor rural lá na sua fazenda, é procurar no interior fazer a venda. Os nossos vendedores, tanto de caminhões como tratores, trabalham unidos. O vendedor nosso, hoje Iveco, é um vendedor também de tratores com más. Então, se aproveita a visita, se aproveita esse contato, essa participação do agricultor também no nosso negócio, vendendo tratores, pneus agrícolas também, temos revendas de pneus agrícolas, recapadoras de pneu também, somos recapadoras de pneu em vários estados do Brasil. Então, o grupo é muito fortalecido nessa parte. E aqui em Rondônia, uma das particularidades são os órgãos públicos. Nós temos uma linha muito completa de veículos dentro da Iveco, que são vários veículos segmentos, que atendem vários setores do poder público, como caminhões caçamba, coletores de lixo, caminhões com espargidores de asfalto, caminhões que fazem todo o serviço que hoje o governo, tanto estadual como municipal, necessita para desenvolver o Estado. E a Iveco tem o equipamento? Já vendemos, participando de licitações, o caminhão com equipamento completo. Já fazemos várias parcerias aqui no Estado, já temos várias parcerias, fazemos entregas mensais aqui de caminhões, e convido os prefeitos dos municípios que quiserem conhecer caminhões, nós estamos aqui no estande com caminhões já implementados, temos pronta entrega de caminhões. Você falava das vans também, né? Sim, nós temos vans de passageiros, 15 mais 1, 18 mais 1, chassis de ônibus preparado para o transporte escolar, então temos uma vasta gama. E aqui na feira, para o nosso prazer, nós estamos apresentando o mais novo produto da Iveco, a Iveco lançou o caminhão S-Way, que é um caminhão que vai ser usado no transporte de grandes tonelagens, grandes pesos, é um cavalo mecânico, nas versões 6x2, 6x4, com 540 cavalos, hoje é um produto que está na linha premium, a Iveco demorou 3 anos de desenvolvimento dentro do mercado nacional, não trouxe um caminhão pronto de fora do país, ela transformou o caminhão aqui dentro do país, arrumou os seus fornecedores, está com uma tecnologia muito avançada, hoje o caminhão tem um sistema de telemetria totalmente rastreável durante 24 horas, com todas as informações que são necessárias. Muita tecnologia envolvida, né? Muita tecnologia, nós entramos agora na era dos motores Euro 6, que mudou um pouco a tecnologia, a emissão de poluentes hoje, quase que se está zerando uma emissão de poluentes em motores aí, a combustão, para pelo menos as partículas sólidas, esse caminhão vem com toda essa tecnologia agregada. E o conforto do caminhão é uma coisa assim impressionante, então nós estamos com o caminhão durante a feira, quem quiser nos visitar no estante, nós estamos aqui com o estante da Iveco, com o Mase e com o Vese, vale a pena conhecer o caminhão, porque é uma tecnologia incrível que está embarcada. O Iveco S-Way é hoje o, vamos dizer assim, o garoto propaganda da 10ª Rural Show da Iveco lá no estande, mas o que tem mais lá? Bom, lá daí nós temos também toda a linha que a gente pode apresentar dos próprios tratores que a gente conversou, temos os veículos daily, que hoje são líderes de mercado, os veículos leves para transportes de pequenos produtores, pequenos comerciantes, que tem que fazer um transporte de distribuição rápida, sabe, e econômica. Temos também lá no estante veículos para a área da agricultura, montamos um veículo com equipamento que se chama-se o Rollon Rolloff, que é um equipamento muito usado hoje na agricultura, então a Grimaldi é um parceiro nosso, junto lá com a Iveco, ela trouxe um equipamento montado, que são esses Rollon Rolloff, que o produtor rural sabe da importância desse veículo dentro de uma fazenda e o quanto ele ajuda na parte estrutural dele, de fazer a colheita, transporte de equipamentos dentro da fazenda. André, para nós encerrarmos aqui, esse ano, levando em consideração o que aconteceu ano passado, de vendas, há uma perspectiva de superar os números do ano passado, da Iveco? Bem, a gente sabe que o país está enfrentando uma dificuldade, tanto questões políticas, quanto questões financeiras, crédito está muito difícil, a queda no preço das commodities está incomodando muito o mercado, então existe aquele medo do agricultor de estar se movimentando, fazendo as compras, mas é o que eu digo, o grupo nosso, que é o grupo do Oswaldo Zile, nós acreditamos no país, o empresário que ficar esperando que a coisa se resolva do dia para a noite não vai ser, quem resolve todas as coisas no Brasil é os empresários, são a mão de obra nossa, não se deve perder tempo e ficar reclamando de governo, e ficar reclamando de sistema bancário, é aquela coisa, o trabalho supera tudo, então o investimento tem que ser feito, o crescimento da nossa fronteira agrícola tem que continuar, e a gente tem que se preocupar realmente com os funcionários da empresa, com o nosso negócio, o governo vai ficar aí, a parte financeira, uma hora também pode melhorar, a gente não pode perder esperança, e continuar investindo, porque o país merece, talvez a gente não mereça passar momentos assim, mas vamos passar, agora, daqui 20 anos pode ser, e eu acho que a recuperação virá, porque é um compromisso de governo, não pode ficar como está, então com isso a gente também acredita que os negócios acontecerão na feira, não sei se será no mesmo volume, espero que sim, ontem mesmo nós já tivemos ali, a intenção de compra de 5 veículos, o ano passado nós fechamos a feira, com uma venda aí muito boa, e a gente quer ver se consegue pelo menos chegar a uns 10% a mais esse mês, esse ano aqui, nessa feira. Tá certo então, mas se o visitante for lá no stand da Covese Iveco, pode entrar no caminhão lá no... Pode entrar no caminhão, nós estamos com a equipe toda preparada, para mostrar o caminhão, para ligar o caminhão, para ele poder ver a tecnologia embarcada, é muita coisa, se vai pegar hoje íntens incorporados, da linha antiga para a linha nova, são mais de 130 itens incorporados nesse novo caminhão, sabe, só de tecnologia para melhorar o conforto do motorista, a economia do produto, baixar o custo de manutenção do veículo, aumentar a potência, aumentar a rentabilidade do veículo. Obrigado André Rosa, pela visita aqui ao nosso Rural Cast Show, bons negócios lá no stand. Volto aqui a agradecer, obrigado aos ouvintes, estão todos convidados a ir e conhecer o nosso novo produto, para o instante da IVECO. Tá certo, agora 10 horas da manhã, 40 minutos, manhã do segundo dia da Rural Show Internacional, nós conversamos aqui com o diretor comercial da Covese IVECO, o André Rosa, e nós voltamos daqui a pouquinho, nessa cobertura especial da programação, de toda a programação, da décima Rural Show Internacional. da Rural Show Internacional. Tchau, tchau.